Alô, meu querido, alô, meu querido, alô, meu querido Brasil, vamos pra cima que agora o bicho vai pegar, agora o bicho vai pegar, Brasil! Você tem que fazer musicão? A do rádio é pitando. Tem um timing? É uma live. Tudo combinado? É limpo. Você tem que fazer a do rádio é pitando. Ladies and gentlemen. Vamos lá, vamos lá. Isso é nada. O que é isso? 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 O que é isso?